Esse é o RG353P, um novo console portátil da Ambernick que deve ser lançado agora nesse mês, junho de 2022. E essas são as primeiras imagens de gameplay que você vai encontrar na internet desse console portátil. O jogo que tá rodando é o Streets of Rage 4 pra Android e quem tá jogando é o CN Underline Play. Tô deixando o link do canal dele aqui na descrição e o link pra esse vídeo original também. Vai lá, comenta lá que você chegou aqui pelo meu canal, deixa o like. Dá uma força pra ele, ele só tem 147 inscritos, mas ele tem acesso a vários consoles portátil de forma antecipada. Ele já apareceu aqui no canal antes mostrando o gameplay do Mio P60. E aproveitando, se você não tá inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like, considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Nessas imagens de gameplay, ele testou esse jogo também, eu não sei exatamente qual a plataforma. Eu consigo ver que ele tá dentro do RetroArch por causa do FPS ali em cima. E o FPS tá travado lá em cima, mas um jogo desse já era de se esperar. Agora ele abriu aqui um outro jogo que eu não sei exatamente qual a plataforma também. Me parece um pouquinho que seja Android ou talvez Xcloud, sabe? Eu acho que ele tá jogando Xcloud. Não sei o que ele tá jogando. Não parece ser Playstation 1, porque no Playstation 1 a tela ficaria cheia. Independente do que ele tá rodando, tá rodando perfeitamente aí também. Não é um super gráfico assim. Esse console portátil, ele tem o mesmo chip usado aqui dentro do RG503, mas ele tem o dobro de RAM. Esse tem 1GB de RAM e esse tem 2GB. Esse chip que usa aqui dentro desse console e vai usar dentro dele, roda relativamente bem Nintendo 64, PSP, Dreamcast. É meio que o limite. Nada de Playstation 2, nada de GameCube. Só que ele tá fazendo tudo isso dentro de um corpo evoluído do Pocket Go S30. Esse console já foi lançado há um ano e meio. É um dos primeiros consoles aqui do canal e dá pra ver que tem uma clara referência, assim como também é uma clara referência ao controle de Super Nintendo. A diferença é que ele tem dois analógicos, uma tela na proporção 4x3, a tela também é a Touch e ele tem sistema Android. O RG353P vai ser um console muito superior. E o meu RG353P já tá a caminho aqui de casa. Eu sou um parceiro da Ambernic e eles já me enviaram esse console. Já tá chegando aqui no Brasil, mas eles pediram pra eu não fazer vídeo até o dia 27 de junho. Por isso, eu acredito que esse vai ser o dia do lançamento. Pelo menos no AliExpress. Talvez eles lancem no site deles uns dias antes. Outra coisa que eu não sei é o preço dele. Muita gente tá me perguntando isso, a gente não tem uma confirmação. Eu estimo que seja entre 600 e 800 reais, por aí. Então no dia 27 eu já vou ter um super vídeo preparado pra ele, mostrando todas as plataformas. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você gostaria de ver sendo testado nele. Assim que ele estiver disponível no AliExpress ou no site, eu vou fazer um vídeo ou fazer um post na aba comunidade aqui do canal. Pra chegar na aba comunidade é só acessar aqui o canal e clicar ali na aba comunidade. Ou você pode se inscrever e clicar no sino de notificação, ativar todas as notificações. Assim você vai ser notificado quando esse console estiver disponível. Infelizmente, nesse gameplay, ele não testou nenhum jogo muito pesado que eu gostaria mais de ver. Pelo menos algo mais pesado de PSP. Então comente aqui no vídeo dele. Por favor, teste um pouco de PSP, Nintendo 64 e Dreamcast. São as plataformas que estão ali no seu limite, que tem dificuldade de rodar dentro desse aparelho. Se elas rodarem bem, a gente vai ter uma ideia se ele é melhor ou não que o RG503. O RG503 tem uma vantagem que esse nunca vai ter. A tela OLED. Quem já teve algum console com tela OLED sabe quão bonita é uma tela OLED. De qualquer forma, eu quero saber as suas percepções sobre esse console. Acabei de perceber um negócio estranho. Parece que esse botãozinho embaixo do Start é o botão de ligar. Eles colocaram um botão de ligar na frente do console. Isso é um pouquinho estranho. Eu preferia que fosse um botão de Home ou, de repente, um botão de voltar, algo assim. Vamos ver como que ele vai funcionar. Você percebeu alguma outra coisa nesse design, no console, no gameplay? Você sabe o nome dos jogos? Me conta aqui nos comentários. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.